Música Governo CFO promove em modificência, sira e atividade roto, rodea lá com discriminação. Governo e o secretário de Estado, comunicação social, serviço amudo com o Conselho e imprensa, realiza seminário Ida e a âmbito celebração lorão mundial e imprensa, de modo que a gente se tornou fulano em maio. O secretário de Estado de Comunicação Social, o secretário de Estado de Comunicação Social, o secretário de Estado de Comunicação Social, o objetivo do seminário é promover a capacidade profissional jornalista para discutir asuntos, sira e atividade igualdade na classe social, não se envolvemos em uma deficiência, e falamos com discriminação muito grande sobre o feto e o laboratório do feto. O seminário nacional promover a inclusão e a comunicação social. Não significa que o governo constitucional tem prioridade para conhecer a atenção, mas não se envolvemos em uma deficiência. E é claro que a liberdade de expressão é a nossa. Então, a liberdade de expressão é a liberdade de imprensa, não é o que é o oxigênio da democracia, o pilar da democracia. Esse é o pilar da democracia, o SIRNB rola parte e a inclusão. O SIRNB rola parte e o desenvolvimento inclusivo, mas que tem a mão ali em serem deficientes. Tava nem a cara, não no governo constitucional, e o SICOMS, a minha raiva, o seminário nacional, o tema, promove a inclusão, o comunicação social. Tanto o INSAR, o governo, o comunicação, o colegas SIRNB deficientes, a todos os SIRNB participam no processo de desenvolvimento nacional. E tudo, e tudo acompanha. Sirem valor um deficiente, mas bem ser incapacitados, a ter uma força de contribuição e desenvolvimento. Exemplo, mas aqui, e também é normal, e também há uma informação gestual. Mas bem ser bem. Diretor da Associação Deficientes Timor-Leste, ADTL, agradece o governo da SIA, também a LIBUR, e o deficiência SIRNB participa em seminários com a inclusão social. Celebra-se amor, lembrem-se, é importante, se consertar, colocar um tópico importante para a inclusão. Mas o governo merece, o governo, o Estado merece, colocar inclusão social, inclusão deficiente, em seminários de SIRNB. estimando o governo da SIRNB. E ainda precisa, não adiabamos.